Domingo 23, Domingo 23, é dia de Jorge, é dia de Jorge É dia dele passear, dele passear no seu cavalo branco Pelo mundo pra ver como é que tá Pelo mundo pra ver como é que tá De armadura e cava, espada forjada e ouro, gesto nobre Olhar sereno, de cavaleiro Guerreiro justiceiro, imbatível ao extremo Assim é Jorge, salve Jorge Viva, viva, viva Jorge Pois com sua sabedoria e coragem Mostrou que com uma rosa Nunca nesse mundo se está sozinho 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 Estaba de Jorge O que é isso?